Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente, é o seguinte, meus queridos, hoje nós temos um deck muito bacana pra vocês, deixa eu ver se eu encontro o deck que é dele, aqui, Dimir Flash, mano, quando eu encontrei essa lista na internet eu pirei, eu tava procurando uns decks diferentes pra trazer pro canal, eu encontrei uma lista de Dimir Flash, algumas listas, na verdade, foi o padrão, padrão decks do André, eu encontrei listas, peguei um pouquinho de cada uma, coloquei um pouco das minhas opiniões aqui e cheguei nessa lista aqui, Flash ou Lampejo em português, é uma habilidade que faz com que você possa conjurar criaturas no turno do seu oponente, tá, antes de eu explicar sobre como esse deck funciona, eu gostaria apenas de avisar que o vídeo de hoje é uma parceria, eu não tô centralizado na webcam, né, que agonia, cara, deixa eu ver, aqui eu tô, melhor, é, eu gostaria de avisar que esse vídeo é uma parceria com a Card Kingdom, que é uma das maiores lojas de Magic do mundo, e lá você consegue encontrar todas as cartas desse deck por um preço muito legal, André, mas a loja é de Seattle nos Estados Unidos? Eles entregam aqui, mas André, eu não quero nada, eu não quero comprar nada, eu só quero, sei lá, conhecer a loja, e como é que eu te ajudo se eu não posso comprar? Só clica no link, você não precisa comprar nada pra me ajudar, é só você clicar no link que tá aqui embaixo, o pessoal da Card Kingdom vai perceber que vocês estão conhecendo a loja através do canal, e isso me ajuda muito, 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 muito mesmo, então, dá uma olhadinha no link que está na descrição do vídeo, tá? Qual que é a ideia do deck? Fazer criaturas no turno dos oponentes, marinheiro, espectral, degolador, paradigma, o caloteiro também, e o genético não dá pra fazer no turno dele, mas tá pra matar criaturas e placewalkers dele no turno dele, porque é uma instantânea a parte da aventura da carta, né? A gente tem Opt como forma de encontrar o que a gente precisa, Pteromandra é uma boa carta, tipo, no geral, apesar de que talvez eu tiraria essas duas cópias aqui, eram três antes, eu baixei pra duas, porque eu não acho ela tão legal assim, mas é uma carta ok, ela ganha alguns jogos, vocês vão ver aí, Arrifecer é uma carta demais, incrível, talvez eu até subiria pra quatro cópias, eu gosto muito dela, The Gate contra Control e remoções globais e coisas do gênero, Afogar no Lago é uma carta muito boa também, o escárnio do tirano é uma ótima remoção, o caloteiro a gente já comentou, né, ele é uma boa carta tempo, assim, como um todo, outro counterzinho bem geral aqui, o ginete é show de bola, esses terrenos são muito bons, o objetivo do deck é funcionar como uma espécie de tempo, quando o seu oponente não faz nada, você faz criaturas no final do turno dele, se ele faz alguma ameaça, você anula, se ele faz alguma criatura, você mata, e assim você vai criando vantagem até você fechar o jogo, beleza? Vocês vão entender exatamente como é que o deck funciona agora, essas partidas foram filmadas ao vivo, naquela plataforma de streaming que vocês já conhecem, eu estou ao vivo de segunda a sexta no período da tarde, se você estiver assistindo esse vídeo de segunda a sexta no período da tarde, considere abrir lá a nossa stream e ver se a gente tá ao vivo, cara, o motivo MTG, procura lá que você vai gostar bastante, é muito parecido com as gameplays aqui do canal, às vezes a gente coloca uma música e tal, a diferença é que eu posso conversar com você em tempo real, então você pode mandar uma mensagem e eu respondo lá, é bem legal, tá? Acho que é isso aí, obrigado, fiquem com o gameplay. Vamos lá. Deixa eu desabafar contigo, André, estou um pouco cabisbaixo por achar que o Pioneer não virá para o Arena. É, amigo, estamos juntos, saiu no canal essa semana um vídeo dando minha opinião sobre isso, inclusive. Se você não tem saudade do Mirror March, tá na hora de montar um deck com ele. Cara, tenho saudade sim. Vamos lá. Agora eu vou fazer isso aqui, né, melhor. Preciso ligar o ar-condicionado porque está calor. André, seu lindo, são seus olhos, mas obrigado. É uma espécie de Mardu Enchantments ou alguma coisa assim. Eu errei... Ah, não, não está certo. Achei que deveria ter feito no turno dele, mas não mudou muita coisa. Salve, Andrézão, tudo firmezinha? Cara, ficou da hora o seu novo setup de luz para live, porém o enquadramento não está te favorecendo. Seguidamente o seu rosto foi cortado do ponto do queixo. Sim, é porque eu me abaixo aqui para pensar e fico cortado, tá ligado? É meio difícil de driblar isso aí. Mas obrigado pelo feedback, meu querido, valeu. Vou tentar tomar mais cuidado com isso. Não vai ser fácil ganhar essa partida. Não vai ser fácil. Eu preciso do terreno azul, infelizmente. Eu não tenho o que fazer aqui. Ok. Como está a fila de decks, a gente tem um deck na fila no momento, depois desse aqui. Esse deck, na verdade, não é de nenhum sub, né? Eu que queria muito jogar com ele e gravar com ele, então estamos aí. Ok. Vou voltar isso aqui para a minha mão. Temos 16 turnos. Eu adoro essa carta. Eu sempre quis montar um deck em torno dela. Vamos tentar agressivar aqui, né? Tem algum deck branco e preto competitivo? Eu poderia mandar o link. No canal tem alguns, cara. No canal tem alguns. Procura lá por Orzov. Você vai encontrar algumas opções. Eu não tenho como mandar o link agora. Agora os terrenos resolveram aparecer. Cara, sinceramente, se ele fizer o genete, eu acho que eu vou anular. Tipo, for real, tá ligado? Não vou anular. Porque eu não tenho nada melhor para fazer com as minhas manas. Tipo, baixar isso aqui não resolve. Isso aqui é bom. Agora, isso é algo. Isso é algo. E aí, se ele tentar fazer de novo, eu anulo. E parece uma boa jogada. Ok. Uh, rapaz. Isso ajuda. Terreninho. Show. É, eu confesso que eu preciso achar um outro... Um outro counter aqui, cara. Senão teremos problemas. Esse deck precisava, tipo, de um Spell Pierce, tá ligado? Spell Pierce é muito da hora. Spell Pierce é muito da hora. Só passar o turno mesmo. Como faz para dar sub no canal pelo Amazon Prime e pedir um deck? É só você... É só você clicar em inscrever-se. E na hora de selecionar a forma de pagamento, você clica para vincular a conta. Valeu aí, Normando. Tamo junto. Tá bom. Ele vai dar alvo aqui. Tá bom. Eu estou levando ele a 1 de vida. Fazer esse opt agora? Não, não precisa. Vamos lá, cara. Tem como você matar essas minhas duas criaturas? O que você comprou do topo? Tá bom? Isso não resolve. Isso até... Ele pode ganhar 4, mas não resolve. Tá bom. Isso ainda não resolve. Ele não pode mais conjurar nada nesse turno. Ele pode causar 4 de dano em mim. E acabou, eu acho. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Não pode dar na criatura, meu brother. Só no oponente. E eu acho que é isso. Temos uma vitória? Por que você nunca fez o deck list da cor roxa? Eu já fiz um vídeo falando sobre a cor roxa. Muito bom. Muito bom. E aí? Aí, mano. Dimir. Flash. Vamos jogar mais algumas partidas com esse deck. Eu estou gravando aqui para o YouTube. Vamos ver se a gente consegue umas partidas legais. Aí depois a gente fecha a live jogando com o deck de Niv-Nizzet, meu. E aí eu acho que é isso aí. O Gru é muito caro? É, tem bastante wildcard. Tem a lista de deck em algum lugar? Desse deck aqui que está na tela. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois tentar anular o que ele tem pra fazer. Salve, André. Ali no seu Twitter você estava dizendo que ia mudar a iluminação da live e dos vídeos. Realmente tá muito boa. Obrigado, meu querido. Valeu. Bom, isso eu posso anular se eu quiser. Mas eu acho que essa é aquela carta que eu vou deixar entrar e depois voltar pra mão dele. E terrenos pretos não gostam de aparecer, cara. Definitivamente. Vou bater só aqui por enquanto. O ideal seria ele fazer tipo uma land e uma nissa, tá ligado? Ou tipo um drop 4 foda, assim. Alguma coisa assim. Tá bom. Isso aí não tem muito o que fazer. No se inscrever não tem a opção de vincular a conta. Ah, tem que ir nas configurações da Twitch, então. No meu apareceu, mano. Quando eu fui me inscrever apareceu exatamente isso. 4, 3. Olha o choquezinho pintando, como veio. Bom. Isso é meio chato, mas tudo bem. Vou tentar agredir um pouco aqui, né? Sei lá. Querendo ou não, o cara já tá com 13, né? Eu tô batendo 4 todo turno. Tem um counter up. E no próximo turno tem uma remoção. Viu o seu vídeo do Wizard Second Draw. Me apaixonei pelo deck. Vou montar ele na vida real também. Faça isso, mano. Esse deck é incrível. Adoro ele. Tá, o oponente tá jogando certinho. Então eu não tenho como anular isso aqui. Ele pode pagar 2, né? Bate 5, mano. Para de... Ok. Ele tem mais alguma coisa pra fazer, velho. Eu vou tomar outra removal, quer ver? O oponente tá jogando muito bem essa partida. A gente zicou, é claro, mas... É claro que... Sei lá. Não deu muito certo o nosso rolê aqui. Uma mana preta, só e 5 azuis. Olha isso, mano. Tá louco. Temor Elemental tá bom ainda. Ele não é mais a mesma coisa que era quando o formato rotacionou, mas eu ainda acho ele bem interessante, cara. Acho um deck muito bom. Posso tomar... Não é muito dano pra tomar, na real. Tentar destruir isso aqui. Ah, esse é o Gru que a gente tava falando lá. Eu acho ele muito bom, cara. Se eu encontrar uma outra land preta aqui, talvez a gente consiga respirar um pouquinho. Tá bom. Ele tá muito jogando em torno do counter, cara. Ele tá o jogo inteiro jogando em torno do counter, tá ligado? Ele tá jogando muito bem, inclusive. Eu adorei que você fizesse isso aqui agora, viu? Ele não fez. Ai, não tem terreno preto, cara. Que agonia. Meu Deus. Obrigado. É claro que é o que toma dano, né? Mas obrigado. Melhor que nada. Meu, que isso. Que que é isso, mano? Tá maluco. Tá maluco. Tá bom. Vamos ver. Tomamos dois. Graças a Deus. Uma carta mesmo pra eu me preocupar. Opt. Vamos lá. Tá, isso não é ruim. Fica aí. Não é ruim, mas não é bom. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar voltar pra esse jogo. Vamos tentar voltar pra esse jogo. A gente ficou muito atrás. Vamos tentar estabelecer um clock aí. Ou, tipo, estabelecer um clock não. Tentar segurar a mesa dele. É claro que se ele baixar mais algum caramunhão aí vai ficar estranho, né? Mas... Infelizmente, eu não consigo acompanhar suas lives por causa do trampo, mas assisto todos os vídeos no YouTube. Muito obrigado, Imp. Valeu, mano. É. Aí... Zoou, né? Aí zoou bastante. Vamos ver se eu acho uma removal pra essa fera. New. Mas nem tudo está perdido. Inclusive, eu comprei uma carta interessante. Na verdade, isso aqui eu já tinha, né? Vamos lá. Agora eu não quero mais pântanos, Arena. Mas obrigado por perguntar. Ele vai bater ainda, eu acredito. Acho que eu vou só trocar aqui mesmo. É, esse Negate não vai fazer muita coisa, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver o que ele compra. Deixa eu usar isso aqui. Eu ainda tenho duas manas, tá? Vamos ver como é que eu consigo ganhar esse jogo. Se eu consigo, né? No momento, a única carta que ele consegue comprar pra ganhar de mim é a besta 4-4, mano. É a única, tá ligado? Isso! Ai, meu Deus! Só tem partida complicada. Sim que eu gosto. Sim que eu gosto. Damn! Rapaz, que difícil. Que difícil. Meu Deus. Amém. 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 Vamos lá A cabeça da 4-4 é melhor do que o nome sugere Não, ela é muito forte Começou bem Eu preciso matar o estalajadeiro Mas ele já fez algum serviço aqui Eu só vou conseguir matar ele no outro turno Então eu vou tentar partir para um plano um pouco mais agressivo Eu vou tentar apostar um pouco em que eu vou encontrar o terreno preto Porque, tipo, baixar isso aqui virado E no turno 4 matar o estalajadeiro Não vai fazer sentido, tá ligado? Até lá ele já comprou muita carta e tal Esse é o Dimir Flash? Sim Confesso que eu estou com muita vontade De bloquear o estalajadeiro com o degolador Tipo, beleza Eu perco o drop 2 Ele perde o drop 1 Só que é a carta que faz o deck dele funcionar Tá ligado? Ok Tudo bem Pode voltar Aquelas Pegas Você fica Toma Glute Esta Minha Tudo bem Legal Eu acho que ele deveria ter tapado as duas manas pretas E deixado a mana verde aberta Para baixar o estalajadeiro Não foi o que ele fez Ele tem a mana verde Podia ter dado o opt Para encontrar o pântano Podia É verdade Não sei se era o certo Entretanto E aí o oponente Falei que era Aí o pântano Vamo lá Ok Tem que atrasar um pouco o jogo dele Esse Andral foi ok Provavelmente ele vai fazer a besta de novo Se ele dividir agora e fazer duas criaturas mais fracas É o certo Vamos anular isso aqui Ele não tem mais nenhuma boa jogada nesse turno Vamos tomar um Fazer um marinheiro É tipo É tipo Duas por uma, tá ligado? Quer dizer, tipo, minha carta que comprou uma carta Fez ele gastar uma removal, entendeu? Então pra mim funciona bem Então dois, dois que não pode bloquear Ele desconhece uma carta da minha mão E aí, RBC Leite, beleza? O Negate pode anular a criatura agora Isso eu não entendi Ah, ele tá fazendo um bicho dois, três Nem sei se eu quero voltar isso aqui pra mão dele Uma parte de mim diz que sim Eu quero Faz ele se atrasar Ele não tem mais nenhuma jogada nesse turno, eu acho Mano, tá muito difícil Nossa, todas as partidas estão complicadas Nesse deck ele é complicado de jogar, na verdade Porque você tem pouquíssimos recursos Você tem que administrar eles muito bem Não é um deck linear do tipo Faça isso no turno 1, faça isso no turno 2 É tudo muito complicado Então eu não sei Eu posso estar jogando errado Mas vamos que vamos Bom, agora eu tenho o Ginete pra matar essa fera aqui Então eu vou gastar de uma vez Essa minha sabotagem aqui Perfeito Vamos ver se assim ele se sente confiante Pra fazer a fera das demandas no próximo turno Tá bom Ele fez Tô com vontade de atrasar o joguinho dele mais um pouco Mas eu acho que Acho que é uma boa resposta Tipo É, vamos Destruir isso aqui Quem sabe até baixar isso aqui, né Tipo Só por baixar mesmo É uma 3-1 Tá ok Boa tarde, Hydra Horn Beleza? Vamos lá Claro Se ele tiver outra fera Se ele tiver um Garruk Se ele tiver um bagulho assim Tipo Eu acho que eu Quer dizer Se ele fizer o Garruk agora Tá ótimo, né Mas Vamos ver o que ele tem Garota Massacre Arrefecer é uma carta muito boa, cara Meu Deus do céu Ok Não bateu, mano Por quê? É, só que esse estalajadeiro vai comprar carta para um caramba agora Meu Deus Ok Destruiu Aí ele faz Eu vou anular Eu acho É, eu vou ter que anular esse Esse genete aí Para não ficar muito tempo no campo Eu não vou ter Muitas oportunidades melhores De usar esse arrefecer Então Tanto faz Ok O cara tá com nove de vida Eu vou aplicar pressão, mano Se ele quiser trocar tipo Cada uma por cada uma Por mim tá ótimo Não sei se ele vai querer perder o estalajadeiro O estalajadeiro é o coração do deck dele Se eu aplicar pressão Eu já torno o castelo de Lotwin inútil Ok Ele tá fazendo essa troca Por mim não faz mal Eu ganho vida Ele fica com a board vazia E aí no próximo turno Eu posso fazer o meu degolador E comprar carta Com o nosso Ok Ok Exatamente, Gabs Você entendeu exatamente O rolê E aí no Caraca, o cara é corajoso Tá indo a 7 É que ele consegue me matar no próximo turno Provavelmente, né? Tipo, não nesse, mas no outro Não, nesse mesmo Tá bom Nesse caso, eu acho que não tenho muitas alternativas Posso tentar encontrar um counter aqui Ok, isso não é um counter, mas ajuda Vamos que vamos Parar na manutenção aqui E aí talvez eu encontre um removal pro... Pra fora das demandas Não tem nenhum removal pra ela agora, eu acho, né Que eu posso usar Não, não Quer dizer Ui Isso atropela? Não Então, temos uma resposta sim, senhor Temos uma resposta sim, senhor We do have an answer Porque daí eu consigo fazer o marinheiro Bloco Quer ver? O marinheiro não bloqueia a fera Eu sei que não Mas ele bloqueia o cavaleiro Ah, oponente Não faz essa tensão comigo, véi Ele tem uma removal na mão e ganha, né? Já era Ok Então Vou poder bloquear Mano, eu vivo muito perigosamente, véi Vocês não tem ideia Um de vida aí, ó Sobrevivendo Sobrevivendo muito Caraca Vamos lá Ai, por que que o arano tapou todas as manas azuis, mano? Quer ver que vai ter um counter no topo e eu não vou poder usar? Ai, meu Deus, cara Não faz isso comigo, arena Por que que... Não me dá esse susto Por favor Não me dá esse susto Não tapa todas as manas azuis assim, tá ligado? Pelo amor de Deus Agora ativo o terreno que o dadral e morre Tipo isso Ok I see Vamos lá, mano Vamos lá Um Dois Três Ah, não Peraí É, quatro Tá bom Tá bom Tá um a um, cara Que partida estranha, velho Que partida estranhíssima, cara Que partida estranhíssima Ai, que agonia, cara Ai, eu tenho certeza que eu vou Tipo, esse jogo vai ser ganho de uma forma muito idiota Certeza, tipo A Pteromandra vai morrer Tá bom Ok Eu não quero procurar o terreno Porque eu quero o opt Certo? Não Eu vou procurar o terreno sim Eu vou usar isso aqui na minha manutenção anyways Então É melhor Ele faz um bicho um barrão e ganha isso Ok Good game, my friend Good game Ai, que idiota, mano Eu não falei O jogo ia ser ganho de uma forma muito idiota, mano Ai, não, cara Caraca Ele tá fazendo quests de mágicas pretas e verdes Com certeza Tá certo, amigo Tá certo Acabou Bom, foi um bom jogo, vai Foi um bom jogo Eu diria que foi um bom jogo Eu diria que foi um bom jogo Bom, meus queridos Eu acho que é isso Eu espero que vocês tenham curtido o nosso Dimir Flash Eu acho que é um deck bem interessante Bem bacana Agradeço por terem assistido até aqui Se você assistiu até aqui O que você vai comentar? Você vai comentar Lápis preto É isso que você vai comentar Obrigado por ter assistido até aqui Comente lápis preto Para que as pessoas que não assistiram até aqui Não entendam Por que tem vários lápis pretos comentados Tá? Não se esqueçam da Card Kingdom Está na descrição do vídeo E alguns avisinhos paroquiais Antes de finalizarmos Se você costuma comprar coisas na Amazon Eu compro muita coisa na Amazon Se você compra coisas na Amazon Compre pelo link do canal É só você entrar na Amazon Como você normalmente entraria Através do link que está na descrição do vídeo Que é o bit.ly barra o motivo Amazon É só entrar no site assim E comprar suas coisas por lá Pode ser um sofá Um livro Um celular Qualquer coisa que for Você me ajuda muito Não faz diferença nenhuma para você Você só entra no site Compre como se você já fosse comprar normalmente E você me ajuda muito, tá? Por fim, temos o padrinho do canal Que é o padrinho.com.br Barra o motivo Você pode me ajudar com qualquer valor por mês Saiba que uma boa parte do canal Sobreviver e crescer Como ele sobrevive e cresce É pelos padrinhos Que ajudam muito, tá? Eu acho que é isso, pessoal Muito obrigado por terem assistido Um abraço E falou!